Quais são as doenças bucais mais comuns encontradas nos consultórios odontológicos? As doenças bucais mais comuns são a cárie, a gengivite, a periodontite, a afta, as úlceras, eu acredito que isso. Um problema não tratado ou tratado de forma inadequada pode levar a consequências mais severas e até ao desenvolvimento de problemas na saúde do corpo? Sim, com certeza. Os problemas bucais geram, inclusive, problemas cardíacos. Dentes amarelados são sinal de doença? Nem sempre. Algumas manchas são provenientes de alimentação. Dentes sensíveis podem indicar algum problema grave? Sim, pode sim. Pode indicar até uma fratura de um dente. O que cada um de nós pode fazer no dia a dia para prevenir uma doença bucal? Temos que ter um controle da escovação, fazer uma escovação diária de 3 a 4 vezes ao dia, usar o fio dental, usar enxaguantes bucais e consultas periódicas ao dentista. Temos que ter um controle da escovação.